Fala galera, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um unboxingzinho aqui pra gente fazer essa compra aqui, essa aquisição foi justamente pra o canal, né? Pra gente voltar a fazer lives aí no YouTube Eu decidi investir num notebook, né? O notebook é intermediário pra gente poder voltar a fazer as lives, né? A gente comprou também placa de captura, enfim, quando as coisas chegarem eu vou estar mostrando pra vocês Esse notebook da Dell aqui, né? A gente ia pegar ele com o Ryzen 5 e acabou pegando ele com o Intel É porque um amigo indicou aí, né? Um conhecido da gente falou que o Intel, os codecs são melhores pras lives, enfim Vamos dar uma olhada aqui no que vem dentro da caixa A gente já rasgou aqui com a faca pra poder abrir Nossa, já dei isso Pera aí, deixa eu tirar logo o papelzinho Papelzinho que ninguém nunca olha, né? Deixa eu colocar pra cá Olha só Só é isso que vem mesmo, tá? Cadê o... Hã? Cadê o carro pra carregar? Mano, que susto Que porra é essa, velho? Cadê o carro pra carregar essa porra? Cadê a fonte? Tá aqui, minha gente, o cabo de força Tá Mano, eu ia dizer, que um box ainda Ainda bem que eu tô gravando e abrindo essa porra Aqui a fontezinha Mininha Que é o suficiente pra esse notebook Bora dar uma olhada no notebook Bonitão, hein? Entrada USB Entrada pro cartão de memória ali HDMI Isso é o que? Cabo de rede? Parece Parece mais largo, sei lá É impressão minha Vai, dois USB aqui pra headset Fondo de ouvido pra ele, dois P3, né? Ah Tá, eu pensei que isso aqui também era, mas não é não Vamos abrir ele aqui Deixa eu ver, então Tá aqui A gente vai só Esperar o resto das coisas chegarem Pra gente tá configurando Isso aí tá aqui mostrando Core 5 Mostrando certinho Né? Dá pra ver aí? Tá, tá Aqui do lado também ele vem mostrando Os outros recursos, né? Coisas que vem no No notebook E é isso, pessoal É um unboxing Não tem muito o que mostrar, não É um aparelho Carregador E só Tá certo? Eu vou deixar na descrição aí Os detalhes sobre o notebook O nome do modelo Tudo certinho Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí Se vocês curtiram e não estão inscritos no canal Se inscreve Deixa um joinha pra ajudar o canal a crescer Compartilha o vídeo Deixa um comentário E aguarde aí que as lives vão estar voltando aí no YouTube Tá certo? Um abraço, um beijo Até a próxima Fui